Olá, sou o Henrique, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um equipamento bem interessante, é um frequencímetro, mas é diferente de tudo, quem tem conhecimento desse equipamento, é um equipamento diferente de tudo que eu já vi. Bom, bem pequenininho, vem com um cabo de carregamento USB, mini USB, é um equipamento bem compacto, bem diferente de todos os frequencímetros que eu conheço, e por isso eu achei bem interessante e decidi fazer esse vídeo para vocês, mesmo porque é um equipamento que infelizmente ele não vem com manual, é um equipamento simples de fácil operação e o fabricante não dispõe manual dele. Eu entrei em contato com o fabricante, como é um equipamento novo, recém-chegado no mercado, eles me informaram que em breve vão disponibilizar no site um manual em PDF, em inglês. Então, por enquanto, vou fazer o vídeo aqui para estar mostrando para vocês o funcionamento, que é bem simples, vocês viram aqui, ó, um equipamento bem compacto, tá, bem compacto mesmo, leve, tem bateria interna, de longa duração, aqui atrás ele tem um alto-falante, eu vou explicar, vou mostrar para vocês o porquê, ele tem um alto-falante e tem um microfone. Aí o pessoal vai falar assim, poxa, mas é um frequencímetro com microfone alto-falante? É, porque ele transmite e recebe também, além dele ser um frequencímetro, né, ele também transmite e também você consegue ouvir através do alto-falante a transmissão. É muito interessante, tem decodificador de CTSS, de DCSS, então é bem, é bem, é bem completo, sabe, bem diferente, não tinha visto ainda, vou estar mostrando aqui para vocês com o rádio Balfeng, né, um UV5RA, é o padrão aí do momento. Bom, para ligar, dá um clique aqui no Power, ele já mostra aqui a voltagem da bateria e abre a tela. Aqui em cima vocês vão ver que ele tem uma barra, tá, de sinal, porque ele mede o sinal também. Embaixo da frequência aqui, ele também tem uma barra que mede, aliás, embaixo da frequência ele tem uma barra que mede o sinal e aqui em cima ele tem uma barra que mede o áudio, tanto da recepção quanto da transmissão, tá. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu vou ligar aqui o Balfeng. Isso, eu vou, eu vou colocar ele em cima de um, porque ele tem um áudio muito alto, eu não sei se vai, vai dar uma microfonia aqui, ó, eu vou acionar o Balfeng, tá vendo, ele tem um áudio muito, muito alto, então vocês vão ver aqui que vai aparecer a barra de transmissão e a barra de cima, o microfone. É muito alto, um contra que eu identifiquei nesse aparelho é que ele não tem uma regulagem de volume, tá, da caixinha. Então, se você for fazer o teste aqui e o microfone for bom, vai dar uma microfonia, ó. Agora, o mais interessante dele é que você também transmite, né, ele recebe aqui, ó, vou mostrar a frequência, tá vendo, ele recebe e você consegue transmitir na mesma frequência, ó. Deixa eu mudar. Aqui, ó, você consegue transmitir na mesma frequência. Som, teste, som, teste, tá vendo? Som, 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 teste, você aperta o PTT, tem um microfone aqui, e você consegue transmitir também, ó, ele parece uma barrinha. Tem, tá vendo, ele transmite, tem um indicador de LED, de transmissão e recepção, ó. Aqui eu tenho que trocar a frequência aqui, porque eu rastreei um, aqui eu fiz o rastreamento, eu vou mostrar como fazer o rastreamento de um repetidor, então ele tá com duas frequências, eu vou mostrar como que funciona. Aí, ó, ele faz a transmissão aqui, você aperta, som, teste, som, teste, tem um áudio muito bom. Bom, bem interessante, um equipamento bacana demais. Como que funciona esse freqüencímetro? Pra quem conhece o freqüencímetro, você sabe que o freqüencímetro a gente escaneia frequências, né? É um equipamento utilizado pra gente escanear a frequência, confirmar a frequência. Então, aqui você tem duas casas, tá? Tanto em cima, quanto embaixo. Você consegue monitorar duas frequências ao mesmo tempo, tá vendo? Tem uma em cima e tem uma embaixo. Como que você troca? Tem um botãozinho aqui, ó, em chinês, que é o menu. Então, você vai clicar aqui no menu, ó, ele tem dupla função, tá? A primeira função desse menu, que é o que tá escrito aqui em chinês, se você der um clique, ó, ele vai começar a procurar, tá vendo? Ele tá fazendo um rastreamento de frequência. Então, o que que acontece? Qualquer frequência que transmitir em VHF ou em UHF próximo dele, ele vai aparecer aqui, vai rastrear e vai fazer o decodificador do CTS-SDC. Então, eu vou fazer um teste aqui, ó, eu vou transmitir, deixa eu pôr aqui no fundo pra vocês verem. Eu vou transmitir com um HT numa frequência e ele vai localizar, ó. Viu? É assim que ele funciona. Você dá um clique no PTT, ele transmite de volta. Ah, e pra mensurar. Aqui ele tá, ele tá, porque eu coloquei o CTC-SS e ele tá mensurando. O que que é? Ele tá codificando aqui o CTC-SS. Eu vou colocar numa frequência direta, porque eu tô utilizando uma frequência de repetidor. Então, ele vai identificar as duas aqui. Deixa eu pôr essa daqui que tá direta. Isso. Eu vou pôr aqui, ó, 446 mil. Porque a frequência de cima que eu tava usando, ela é de um repetidor. Então, o que que acontece? 462, 125. Quando eu transmito, ó, ele troca pra 452. Então, eu vou usar uma frequência direta aqui, que ele transmite e recebe na mesma frequência, ó, 44600. E vou mandar ele fazer aqui o rastreamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar os dois ao mesmo tempo. Vou pôr aqui ele rastreando. Aqui, ó. Tá rastreando. Eu aperto, ó. Ele já localizou. Esse barulho é a microfonia, tá, gente? Porque como o microfone aqui é muito sensível... E como vocês podem ver, ele decodifica. Eu tô transmitindo em 446 com DCS, né? E ele aqui, ó, já localizou o DCS, ó. Lá em cima na aula. Tá vendo? Ele localizou. Que é o D116N. Ele já localizou o DCS. Se eu apertar o PTT, ele retransmite. Então, é muito interessante. Você rastreia. Deixa eu pôr uma frequência aqui em... Eu testei aqui, ó. O HF, né? 446. Agora eu vou testar aqui em VHF. Vou pôr aqui, ó. 146. Vou testar aqui, ó. 146 agora, ó. Vamos ver, localizando aqui. Aí, muito simples. Você vem aqui na tecla... Nessa tecla aqui, que é o menu. É uma tecla que tem um escrito em chinês. Você dá um clique, aí vai aparecer uma mensagem que ele tá procurando. Aí eu venho aqui, ó. É o 146. Segura o PTT. Ele já localizou, ó. 146. A primeira banda ali, ó. É muito rápido o rastreamento dele, tá? O rastreamento dele é muito rápido. Bem preciso. Pra você ter uma ideia aqui, ó. Ele deu uma diferença de 2, né? 2 Hz. Ele apareceu aqui, ó. 145,999,98. Tá? Então, ele mensurou aí a... A frequência no rádio tá 146.000. Ele mensurou 145.999,98. Então, ele é muito, muito preciso. Tá? Essa diferença dá porque os rádios Balfeng, enquanto ele não aquece, ele sempre dá uma pequenininha diferença ali pra menos ou pra mais. Então, você vê que o FrequencyMeter, ele já identificou aqui até essa diferença. Vamos fazer um teste, rastrear de novo pra ver se ele modifica. Mensurinho. Você clica aqui, ó. E ele vai localizar. Vamos lá. Opa. Opa. E ó. 998. É muito interessante. Você consegue aqui, ó. Som. Opa. Deixa eu abaixar. Som. Teste. Som. Teste. Tem um áudio bacana, né? Também pra você dar um retorno no rádio. Então, é um equipamento excelente, tá? Achei muito bacana. Nunca tinha visto um FrequencyMeter, onde você consegue ouvir o áudio e transmitir. Primeira vez. Um equipamento compacto. Você pode fiar no bolso, né? Bem compacto. Tem uma tomadinha aqui embaixo pra mini USB, pra fazer o carregamento. Ele tem um marcador de bateria aqui em cima, ó. Esse daqui é de teste meu. Eu já tô usando ele aqui tem uma semana, ó. E ele ainda perdeu um pauzinho aqui da bateria. Então, bem interessante mesmo. Um equipamento bacana demais. Bom. Vou mostrar pra vocês aqui como que ele funciona, né? Como que a gente... Ele tem também memória. Todo rastreamento que você faz, ó. Através da tecla P1 e P2, ó. Você consegue mudar. Tá vendo? Ele memoriza. Todo rastreamento que você faz, ele memoriza. E você pode selecionar aqui, tá? Pra trocar... Porque tem como você fazer dois monitoramentos, tá vendo? Tem duas frequências. Como que eu troco? Tem uma setinha aqui. Basta você apertar a tecla do próprio rastreamento, tá? E segurar. E ele vai fazer a troca, ó lá. Tá vendo? Pra outra frequência. Viu que a setinha aqui desceu? Se eu apertar e segurar, ele sobe, ó. Na casa. Então, essa tecla, ela serve tanto pra iniciar o rastreamento, quanto pra trocar as bandas aqui, ó. Pra cima e pra baixo. E aí, você tem aqui o menu, né? Tem um menu aqui. Pra voltar, é sempre o Power, tá? Você entrou no menu, ó. Tecla de menu. Pra voltar, só dá um clique no Power que volta. Então, vamos lá. Tecla Menu. Você clicou. Ele tem aqui o Duplo Work. Pra selecionar a tecla P1, P2. Você seleciona as casas. Aí, ele tem aqui, ó. Potência. Tá? É... Pra entrar na potência, só dá um clique no menu de novo. Low. Alto ou baixo. Tá? Pra selecionar a tecla Menu de novo. E aqui, você tem aqui vários... Tem até Vox, ó. Pra ativar, né? Você pode ativar o Vox aqui. Tem bastante função. Banda 7. SQL, X-CAN. Bip, né? O Bip é pras teclas. Quando você aperta, ela faz barulho. O TOT. O CT... CTD SS. Tá vendo? Tem muito negócio legal aqui, ó. Você tem a opção também de colocar o Offset pra frequência. É... É... Primário TX-Canal. Blacklight é a tela. Vox Level. É o... A sensibilidade do Vox, né? Quando você fala, ele aciona o áudio sozinho. É muito interessante, tá? O Keylook Mode é pras teclas pararem de funcionar. É... O Tone, né? Power on Tone. O Scan aqui, ó. Adicionar ou deletar. É... Você pode deletar todos os scans, né? Ou adicionar. Roger. Muito interessante, tá? E aí, um equipamento bacana. Uma pena aí que só que o fabricante não disponibiliza o manual. Tem aqui linguagem também, ó. É... Ele tem inglês e chinês, tá? Aí, ó. Tem uma vozinha aqui também. Tem uma vozinha aqui que aciona. Tem a opção de você tirar também essa voz, ó. Ó lá. Inglês, chinês ou close. Coloca aqui no close. Ele não vai falar mais, ó. DTMF TX. Tem como colocar aqui o DTMF também. Boot, né? Saída. Digital Call. Tem muita coisa interessante aqui, tá? É um equipamento aí bem completo. Eu gostei demais. Pra voltar sempre o Power. As teclas pra selecionar P1, P2. Tecla pra transmitir PTT. Tecla pra selecionar é o Power, tá? E tem a tecla aqui pra você mudar as casas aqui, né? A banda das frequências. Tem duas bandas aqui, ó. E quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar a primeira frequência aqui. Eu vou escanear ela em VHF. E a segunda em UHF. Só pra vocês verem. Ó, vou dar o... Tá na primeira banda, ó. A setinha ali na primeira banda. Vou dar um botão aqui do scanner. E vou clicar aqui. Ele vai achar. Pronto. Olha lá. Achou. 145,99998. Aí, o que que eu faço? Eu vou passar pra banda de baixo. Vem aqui no rádio agora. E digita aqui. 446. Manda escanear. E ele vai escanear aqui no de baixo, ó. Tá vendo? 445,9998. Vocês podem ver que a diferença de transmissão é quase a mesma, né? Então, você vê que o rádio, ele dá uma diferença de frequência. E o Frequencímetro, ele capta aqui, ó. Eu coloquei 146.000, ó. E ele captou 445,999,88. Então, você vê que o rádio, ele dá uma fugida aí de frequência. Muito interessante. Tá vendo aí? Escaneei a primeira em cima. Escaneei a segunda embaixo. E você consegue aviar as duas, ó. Eu tô aqui em 445,999 que eu escaneei. Aí, agora, eu vou digitar aqui, ó. O 146. E vamos ver se ele recebe aqui, ó. Ó. Viu? Ele trocou a setinha pra cima, ó. Ele faz a troca automática aí das bandas, ó. Pra isso que serve. Por isso é que ele tem duas bandas. Porque você escaneia uma. Depois você troca pra banda de baixo. E escaneia a outra. Aí, ele monitora as duas, ó. Tá em 146. Agora, eu vou pôr aqui, ó. 446. E ele vai mudar a setinha ali pra baixo, ó. Ó lá. Automaticamente, você monitora aí as duas bandas. Um equipamento aí bacana. Gostei demais. Pra quem mexe com o radioamador, com o radioamadorismo. Você consegue aí testar os seus equipamentos. Consegue transmitir também de volta. Som, teste. Som, teste. Tem um áudio muito alto. É. Questão de potência. O fabricante fala que a potência mínima dele é 1W. E potência máxima 3W. Tá? De transmissão. É um equipamento que tem uma antena interna. Então, eu acredito que ele não deve chegar aí a 2W. Não tem como eu testar pra vocês. Porque como ele não tem antena, não tem como eu ligar ali num potencintro. Mas, eu acredito aí que ele deve chegar até nos 2W o máximo. Pelo tamanho dele, né. E o fabricante indica 1W. E 2W em alta potência de transmissão. Mas, é um equipamento que não é um rádio, tá gente? Ele é um equipamento pra teste. Serve como rádio? Serve. Você pode brincar com ele aí, ó. Som, teste. Som, teste. Som, teste. Não fiz teste de distância. Depois eu vou fazer um teste de distância aí. E vou deixar nos comentários. Só pra gente saber, né. Qual a distância aí que ele consegue se comunicar. E deixo aí na... Olá, som, teste. Deixo aí no campo de mensagens pra gente ter uma ideia aí do alcance dele transmitindo. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o Frequencímetro, né. Novo equipamento aí. Frequencímetro. Com recepção e transmissão. Decodificador de CTCSS e DC também. Então, assim, bem completo. Tá um equipamento muito bacana. Gostei demais. Espero que vocês tenham gostado também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.